Qual o concurso que você passou e a sua preparação? Então, o concurso que eu passei foi a EBSER, do edital de 2019, pela banca IBFC. Assim, eu particularmente não acho uma banca tão difícil, tão desafiadora. A IBCE era um órgão que eu queria muito estar trabalhando, então eu sempre fiquei de olho nas notícias sobre a IBCE. Aí, até mesmo para o Psicologia Nova, já começou a adicionar, já mostrar algumas notícias de quando ia surgir o edital do concurso. Eu já comecei a me preparar um pouco antes da edital, em dezembro, se não me engano, e eu comecei a estudar a partir daí. Então, a minha preparação eu estudava seis dias na semana. Eu só não estudava, tentava estudar no domingo, que eu estudo todos os dias, cursando com trabalho e essas coisas da vida. Então, eu estudava, sei lá, 41 horas de teoria e o resto era tudo exercícios. Eu tentei abarcar todo o edital o máximo possível. Assim, foi o que eu já estava nesse ritmo também. Eu não comecei a estudar para essa banca, assim, específico. Já, eu estou estudando desde sempre, assim, é muito contínua a coisa, né? E foi assim a minha preparação, né? E a sua trajetória, a reprovação, por que começou a estudar? Então, eu comecei a estudar para o concurso, foi mais ou menos em meados de 2015, né? Quando começou essa crise toda, eu estava pensando que a iniciativa privada estava muito ruim, né? Até então, eu nunca sequer passava na minha cabeça estudar para o concurso. Algumas pessoas falavam assim, ah, é, estudar para o concurso, mas, assim, quando eu me formei na época, eu não precisava tanto, assim, né? Eu não achei que precisava tanto. Aí, quando foi, começou essa crise toda, 2014, 2015, aí eu pensei assim, olha, eu já comecei a pensar, olha, cara, olha isso seguinte. Pelo jeito que está indo a iniciativa privada, não vai me dar tanta segurança, a questão pela carreira, subir na carreira, essas coisas muito estáticas. Aí, eu comecei a olhar para o concurso público com outros olhos, né? No início, foi muito complicado, né? Assim, até é engraçado falar que eu comecei estudando, não foi para psicologia, foi para outras áreas, estava muito solto, assim, né? Até que, começou a estudar, começou a ver o concurso do bombeiro, né? Eu acho que foi mais ou menos, aí, lá para 2016, veio o concurso do bombeiro, né? O CBMDF. Aí, foi, comecei a me interessar. Aí, comecei a pensar um pouco, comecei com algumas pessoas ainda, não, eu acho que é mais fácil começar na minha área, né? Depois, se eu quiser, passo para outra, né? Porque a concorrência, por ser menor, né? Assim, tem menos vagas, mas a concorrência também é menor. Eu comecei a me preparar mais intensamente pelo CBMDF, pelo bombeiro. Passei na prova, né? Mas, porém, não classifiquei. Tirei, foi 66,90, foi o primeiro concurso que eu passei, porém, não classifiquei, né? Fiquei muito triste, chorei horrores, né? Foi um concurso que eu queria muito, muito mesmo, e não deu. Assim, aí, também tem outras reprovações, também, que eu não consegui passar legal, por exemplo, A Terra Cap também foi, fiz também, não foi legal, não foi bacana. O EBSERG 2018, pelo CESP, né? Fiquei muito nervoso na prova e tal, também, eu também não passei, né? Mas, daí em diante, né? Mais ou menos, aí eu já comecei a passar, aí eu conheci o Psicologia Nova, né? Foi mais ou menos em 2017, aí que as coisas mudaram mesmo, né? Aí, do bombeiro em diante, aí sim, eu comecei a estudar cada vez mais, cada vez mais intenso, né? Que até então, estava aqui, outro ali, bem bacabundo mesmo, né? Confesso. Mas, daí em diante, aí eu comecei a pegar firme, eu comecei a acordar cedo, aí eu comecei a pegar, estudar para o concurso como profissão. E como a Psicologia Nova te ajudou? Eu estava estudando para um outro concurso preparatório, né? Nem sei se existe mais ainda, e assim, eu gostava dos professores, gostava das aulas, só que quando eu ia fazer exercícios, eu ia fazer algumas provas, eu não ia bem. E eu estudava bem já, nessa época eu já estudava bem, para o CBMDF, né? O bombeiro já estudava bem. Eu falei, gente, mas o que está faltando? Eu pegava lá, revisava, via para as provas e não dava certo. O que está acontecendo? Aí está. Aí teve a fase do profissão do bombeiro, né? Porque eu não conseguia ir adiante. Aí depois teve o democentro. Aí eu ainda me preparando para esse antigo preparatório para o concurso, né? Ainda fui para o democentro. Consegui a democentro, eu fiquei com o 43º, se eu não me engano. Mas eu não fui para frente porque eu... É aquela coisa, eu me preparei bem para a Psicologia, mas eu negligenciei a matéria base. Então, eu estou aqui para o democentro, eu acertei só uma de português. Aí eu não reprovei. Eu não reprovei, mas também não me colocou para frente. Aí ficou por isso mesmo o democentro. Aí, mas foi no preparatório do democentro que eu vi um carnaval de questões que o professor Alisson estava mostrando, né? Sobre Psicologia Organizacional. Aí eu fui vendo, né? Aí eu gostei muito. Poxa, que legal isso. Aí teve um concurso, foi do TJ, não sei qual TJ que foi. Se não foi TJ, não foi Sergipe, não foi Alagoas, não foi. Aí o professor Alisson falou assim, gente, vamos estudar só esse cara aqui, que eu tenho certeza que vai cair umas 5, 6 questões desse cara, que foram 50 questões. Aí eu pensei, pô, exagero, né? Mas eu não fiz essa prova, né? Em outro estado. Aí quando eu fui pegar essa prova para fazer, caiu as 6 questões do autor que o professor Alisson falou que ia cair. E eu falei, caraca, ele sabe, esse cara sabe das coisas. Aí eu fui, já comecei a me preparar para o Psicologia Nova, aí começou a sair, foi para a CLDF. Aí eu, não, agora já vou me preparar para a CLDF. Aí eu fui pegar o pacote da CLDF, porque eu fiquei em sétimo. Aí eu comecei a estudar para a CLDF. Comecei a estudar, aí eu comecei a pegar as matérias, aí eu comecei a fazer as questões. Aí eu comecei a acertar o material. Aí eu descobri o que estava faltando, o que faltava na minha preparação para o CBMDF. O material que eu estudava não coincidia com o que a banca estava pedindo. Então os professores do antigo concurso, eles davam, eram excelentes as aulas? Eram, mas não dava aquela substância assim para você fazer as provas. O material deles não era compatível com o que os concursos estavam pedindo. Aí a Psicologia Nova foi diferente, foi novo nisso, permite trocar de, justamente nesse quesito. Porque o que você estudava é o que caia nas provas. Aí me deu o direcionamento, aí me deu o que eu precisava. Aí daí então eu só comecei a passar. Aí eu só comecei a passar. Aí teve o da Seneago, que eu fiquei em décimo quinto. Teve o da PMMG, que eu fiquei em primeiro lugar, que foi outro concurso que eu fiquei muito bom. Mas porém, falando de reprovação, eu reprovei no TAF, eu passei mal no TAF. Coisas de concurso, mas já está superado isso também. Mas em termos de prova teórica, eu comecei a prova teórica, na prova específica. Aí eu comecei a passar e a BPCR agora foi consequência disso, né? Dessa preparação intensiva, né? E como você fez para não desistir? Então, como é que eu quero dizer? Essa foi, já teve vários momentos que eu já pensei em desistir. Porque estudar para concurso é aquele tipo de coisa. No início, eu coloquei assim, não, eu quero passar no concurso, eu quero estudar até tanto. Eu quero passar até tanto. Só que aí, nessa crise financeira, concurso, né? Eu aprendi concurso também, tem um quê de sorte também, né? Tem um pouco de, assim, a condição do país também é uma coisa muito complicada também, né? Então, eu comecei a entender que eu não precisava só passar na prova, uma série de coisas precisavam acontecer também. E eu pensava assim, não, gente, não vai dar certo, esse negócio não é para mim, não está acontecendo. E a crise financeira, essas coisas todas, aí eu pensei, não, eu não vou estudar para o concurso. Eu não vou estudar mais. Aí eu parava, sentava. Tá, mas se eu não vou estudar, vou fazer o quê? Vou ficar aqui assistindo filme? Vou ficar, fazer o quê? Aí que eu não vou melhorar mesmo. Aí, dez minutos depois, eu ia lá e voltava, emburrado. Mas eu voltava a estudar. Aí, depois eu começava a estudar, começava a me interagir ali com as questões, que eu amo fazer questões. Eu acho que um segredo para você passar em concurso é você amar fazer questões. Aí eu pensava assim, gente, se eu não estudar para o concurso, aí que as coisas não vão mudar mesmo. E eu comecei. E eu comecei, assim, também a disciplina também conta muito a meu favor. Aí, conversando também com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, né? Aí eles realmente me davam força, acredita, né? Sei que é difícil, mas se não estudar, aí que você não passa mesmo. É verdade. Aí começou a acontecer uma coisa muito interessante. Aí o estudar para o concurso passou a ser terapêutico para mim. Então, eu estudo seis vezes por semana. Até hoje. Hoje, hoje. Mesmo com o resultado da EBC, da EBC, eu ainda continuo estudando. Não parei ainda. Então, nesse momento de quarentena que a gente está passando, o momento que eu não estou trabalhando, não estou treinando, eu estou estudando. Menos intensidade, claro, né? Porque, assim, depois de um tempo, você já não precisa estudar como antes. E o que me ajudou a motivar muito mesmo. Eu falei assim, não, quando eu comecei a passar na prova, comecei a ter resultado, eu comecei assim, não, então é possível. Porque quando eu comecei, eu pensei, gente, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? A gente tem essa questão, né? Mas depois você vai fazendo as provas, você vai vendo outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você, você fala, caraca, é possível. Aí hoje eu estou aqui dando essa entrevista, eu pensei, caraca, eu já vi gente fazendo isso e hoje eu estou fazendo. Então, olha como é possível, como isso é bacana. Você, quando você olha para trás assim, você pensa, caramba, e se eu não tivesse feito aquilo ali? E se eu não tivesse estudado aquele dia? O que teria sido de mim hoje? Então, muita gente começou estudando comigo, hoje já não estuda mais, né? Enfim, é por outras questões também, né? Não só porque é difícil, mas porque mudou os objetivos, plano de vida, né? É isso. Então, o que me ajudou a me motivar mesmo também é eu ver os meus resultados e ter a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, isso ajudou muito mesmo. Que mensagem você deixa para quem está começando? Olha, Eu não esperava por essa. Acho que você tem que acreditar no seu potencial. Sem mais de tudo. Se você tiver de desistir, eu até entendo, né? Desisto. Não é para mim, não é o que eu quero. Não é o que... Não é compatível comigo, ok, tudo bem. Mas não desisto porque é difícil. Se você não estudar, não se empenhar, nunca vai deixar de ser... Não, vai ser sempre difícil, mas... Nunca vai deixar de ser muito difícil. A gente vai conseguindo. Com o tempo a gente vai vendo que a gente vai conseguindo. A gente já consegue até prever, assim. A gente está no cabeçalho da questão. Ah, eu já até sei o que vai perguntar. E está lá a resposta. E você vai fazendo isso. Sabe? Então é muito legal a gente ver, assim. Puxa, o meu esforço não foi em vão. Então, teve a previdura de Nair que eu também consegui também. Fiquei incerto. Então, se falando de resultados, também me atropelando um pouquinho também. Então, assim... A gente vai vendo que a gente vai passando e vai conseguindo. E tem outra coisa também. Quando a gente estuda para concurso, outra coisa que mudou minha mentalidade também é não estudar para passar. É até passar. É fazer do concurso, do estudo também. Porque uma coisa que você nunca vai se arrepender é de estudar. Nunca. Isso nunca vai acontecer com você. Você não vai arrepender. Porque estudar para concurso me ajudou como pessoa, me ajudou como cidadão, como profissional, como psicólogo. Na minha prática, o profissional é muito diferente de quando antes eu estava para concurso. É muito mais aprofundado. Então, a mensagem que eu deixo para quem está querendo começar agora, primeiro, você precisa acreditar em você. E se dá tempo. As coisas não vão vir assim, estrava. O concurso é uma coisa muito dinâmica, muda muito. Então, é uma coisa que vai vir com o tempo. Então, o que eu aconselho, acima de tudo, é ter continuidade. Aprenda a dar continuidade. Tenha disciplina. Disciplina é a... Deixa eu dizer relatores, né? Disciplina é a liberdade. Todo dia, nem que seja duas horas, sabe? Você vai estudando e você vai vendo ali, você vai dando continuidade. Mais importante, dando continuidade. Poxa, eu não fui bem hoje, mas daqui a um mês você vai ver que você já superou aquela matéria. A gente superou aquela disciplina. Então, eu acho que dar continuidade e estudar, além de passar, estudar para a vida, é uma coisa que vai te ajudar muito, sabe? E assim, eu acredito que mesmo passando a revista, mesmo assumindo o carro, quando sair em fim, minha nomeação tão sonhada, eu acredito que ainda vou continuar estudando, porque eu peguei isso para a minha vida.